Trabalho sentado lá, ó. Ô capricho, hein? Estamos na boa aqui. Então aqui nós temos as vingas invertidas para segurar os balanços das patibandas. Mas uma situação favorável aqui que os trilhos passam. E com mais os negativos que a gente coloca também. Olha ali, esse aí é o negativo. Então além do trilho, o negativo passando e muito para dentro da laje. Está ótima a estrutura aqui. Então a gente está fazendo a verificação porque está em andamento a nossa... Nossa organização da laje para concretar. Outra coisa aqui é o seguinte. As ventilação dos banheiros são ali, não estão? É ali, né? Ventilação. Ar-condicionado já está subindo também. Está, né? Então aqui é isso aí. Deixar as esperinhas também nas pontas das... Da onde vai ter as patibandas. Né? E o loteamento aqui está indo de vento em popa, rapaz. Isso é uma obra por dia, começa aqui, pô. Como que pode isso aqui desenvolver o tanto agora nesse dia, meu? E se não me engano vai crescer, ó. O loteamento vai que vai a todo vapor para frente. Então é isso aí. Vamos trabalhando com calma, né? Segunda-feira a gente dá mais uma passada aqui. Ou terça, não sei quando vai ser. Mas eu acho que antes de quarta não concreta não, né? Não, não. Não, né? É porque tem todas as partes elétricas. Tem a parte elétrica para fazer. Ali nós temos essa parte do balanço do pergolado aqui, que vai... Pergolado de concreto, que ele vai fazer um... Vai seguir um pouco aquela viga, até o mesmo tanto para cá, para nós fazer um reforço com ferragem e fazer essa sustentação que está ali na questão do balanço. Mas aqui está tudo tranquilo que está seguindo para o resto natural. E a gente sempre joga um pouquinho mais de cuidado nos detalhes. Depois, nesses pontos aqui, onde tem platibanda, deixar também a questão dos ferros de arranque para amarrar a platibanda. Positivo ou não? Positivo. Ô, mestre, aí é fantástico. Estou contente com os aumentos das coisas, porque a obra não pode ser descuidada, né? Para a vida inteira tem que durar. Então toda essa ferragem de recobrimento, depois vem para a laje aqui também, né? Nos dois sentidos tem a malha adicional aqui. Sim, vai a malha e depois as outras ferragens. Perfeito. Perfeito. Vai ficar muito boa essa laje.